Em São José dos Campos, a polícia confirma que o corpo encontrado no córrego do Vidoca no fim de semana é de Ricardo de Almeida Vasconcelos, o bacharel em direito de 37 anos, acusado de estupro, extorsão e agressão contra pelo menos três mulheres. Ele chegou a ficar preso, mas foi solto e respondia pelos crimes em liberdade. O corpo foi resgatado pelos bombeiros na manhã de sábado, próximo à Vila Santa Cruz, na região central de São José dos Campos. Apesar do estado avançado de decomposição, um familiar fez o reconhecimento. A polícia vai investigar agora as causas da morte. Ricardo de Almeida Vasconcelos, de 37 anos, foi preso em agosto de 2012 na casa dele, no Jardim São Dimas, acusado de extorsão, agressão e estupro contra pelo menos três mulheres. Foi solto dez meses depois com a condição de não se aproximar das vítimas por menos de 300 metros. Na época, o juiz da terceira vara criminal atendeu o pedido da defesa e considerou que o acusado permanecia preso por um prazo excessivo. O processo corria em segredo de justiça. Ele respondia pelos crimes em liberdade e aguardava a elaboração de um laudo de sanidade mental. São Sebastião tem duas mil pessoas morando em áreas de risco. A defesa civil da cidade faz um trabalho intensivo de conscientização a pelo menos 112 famílias que moram nas áreas de risco iminente. A orientação é que todos deixem os imóveis e se abriguem em casas de amigos e familiares. Neste final de semana, a região registrou ventos fortes que provocaram quedas de árvores que danificaram casas. Um adolescente de 17 anos morreu. Quem vive aqui ao lado de tantas árvores sabe que o risco de ser atingido por uma delas é grande. Após a ventania dos últimos dias, que chegou a até 60 km por hora, o medo desses moradores é ainda maior. O morador, quando ele vem para morar em um lugar desse, não é uma opção, é uma obrigação mesmo. Aluguel caro, terreno em Maresias é super caro e pela condição também financeira, obriga a submeter a morar em um lugar desse. Na última semana, após uma rajada de vento, esta árvore de 13 metros destruiu um dos barracos do Morro de Maresias. Ériclis Pereira, de 17 anos, foi atingido e morreu na hora. A região é considerada área de proteção ambiental e a ocupação é proibida. Após a morte do jovem, 11 famílias tiveram que deixar a área e a maioria foi levada para casa de parentes. Mas este morador afirma que não tem para onde ir. Preciso sair, estou na casa do irmão meu, mas a família é um pouco grande, o espaço é pouco, então preciso voltar para casa e está difícil. Segundo a Defesa Civil, São Sebastião tem 93 áreas de risco. Com os ventos fortes dos últimos dias, 22 locais estão com a situação assim mais complicada. Cerca de 2 mil famílias foram afetadas. Os bairros de Maresia, Boiçucanga e Camburi estão na lista de atenção da Defesa Civil. Os agentes redobram os trabalhos por conta das quedas de árvores. Somente neste mês foram 16 casos. O vento forte também afeta os pescadores. Muitos barcos acabam virados com a força das ondas. Até a balsa que liga São Sebastião à Ilha Bela precisa ser interditada. O cenário fez a Defesa Civil decretar estado de alerta. Isso é porque a temporada de chuva ainda nem chegou. O trabalho intenso é para evitar tragédias, como a que aconteceu com Ériclis e com Tainá Simões Teixeira, de 11 anos. Ela morreu em fevereiro de 2013, após ser levada por uma enxurrada em Boiçucanga. Na época, a enchente invadiu 400 casas em cinco bairros da cidade. Devido à forte chuva, foi registrada movimentação de solo. Esta dona de casa sabe que é quase uma bomba relógio viver em Boiçucanga. Bem próxima à casa, onde mora com as filhas, essas duas árvores enormes são um perigo para prevenir uma tragédia. Quando venta forte, ela deixa a residência e reclama que a Defesa Civil ainda não tomou providência. E eles prometeram, falando, antes de você ganhar sua filha, você pode ficar tranquila que a gente vai dar uma limpa lá. Mas até agora nada, minha filha já está com seis meses de idade, entendeu? E então não dá para ficar aqui quando está ventando. Olha, hoje foram feitas vistorias nas áreas de risco e a Defesa Civil autorizou a retirada de seis árvores guapuruvus, espécie nativa que estão em área habitada. A gente vai ver agora fotos onde é possível ver as condições de algumas dessas árvores. Ainda de acordo com a Defesa Civil, a meteorologia aponta que o tempo deve permanecer estável nos próximos dias, facilitando os trabalhos de remoção. Então vamos ver o que diz a previsão do tempo para amanhã. O dia começa com formação de nevoeiros sobre o Vale do Paraíba, mas rapidamente o sol predomina e eleva a temperatura em toda a região. Não tem previsão de chuva e a umidade relativa do ar começa a cair. Mínima de 5 graus em Campos do Jordão, 9 em Cunha, 12 graus em Aparecida e 13 em São José dos Campos. Máxima de 22 graus em Caraguatatuba, 24 em Ubatuba, 27 graus em Cruzeiro e 28 graus em Pindamonhangaba. Agora tem participação de telespectador. Moradores do bairro Igarapés, em Jacareí, reclamam da falta de transporte escolar. De acordo com eles, a prefeitura teria cortado o benefício para cerca de 40 alunos. Veja a reportagem. Esta escola de ensino fundamental em Jacareí, entregue há uma semana, já é alvo de polêmica. O prédio foi construído no bairro Igarapés para que as crianças daqui pudessem estudar mais perto de casa. Só que ao mesmo tempo que encurtou distâncias, a mudança gerou outro problema. Os alunos agora ficaram a pé. A prefeitura cortou o transporte escolar. É muito longe. É muito. De onde eu moro até aqui, é muito. Dá mais de 3 quilômetros. Mais do que uma criança de 6 anos vir sozinha. Não tem condição. Então a gente quer que retornem os ônibus, entendeu? Porque ele tentou solucionar um problema que trazia na escola, mas acabou gerando outro. Então a gente quer solução para isso. Gislaine tem uma filha na quarta série e precisa caminhar cerca de meia hora para deixá-la na escola. É difícil, né? Porque chove, barro. Imagina quando começar o calor mesmo, meio dia tem que subir o morro, porque é uma subidona o morro. Quando a gente mora lá em cima, no alto, vai ser difícil. Está prejudicando você no trabalho também? Também. Atrasada, né? Tem que andar, tem que chegar atrasada. Sem ônibus, as crianças reclamam do cansaço. Elas têm que acordar mais cedo para não chegarem atrasadas na aula. É muito cansativo, chato. E também quando tem dia que a gente chega atrasado, assim, é muito chato. Porque é muito chato não estar perto aqui. Você fica cansada, chega cansada na escola? Como que é? Fico muito cansada. Além da falta do transporte escolar, os pais também reclamam da falta de infraestrutura do prédio. Segundo eles, a escola foi inaugurada sem área de lazer e sem quadra poliesportiva. É uma situação que você vê que não é agradável para as crianças, né? A minha filha mesmo chegou ontem comentando em casa. Pai, a gente não está tendo educação física direito. Por quê? Não tem área de lazer. Não tem quadra, não tem nada. Não, não tem quadra. É que eles não deixam vocês entrarem. Não tem. É simplesmente um pátio. Recreio, a gente come e depois a gente brinca um pouco. Porque não tem lugar para brincar. E aula de educação física, como que está sendo? A gente não tem. Outra falha é a faixa de pedestre, que liga a escola a um terreno. Isso porque a rua não tem calçada. Fato que aumenta o risco de atropelamento. E o elevador também não foi instalado. Esta mãe fotografou o foço aberto. O foço está aberto, está tampado com madeirite. E a minha filha vem reclamando frequentemente que não tem educação física, porque na outra escola tinha. E o calçamento da escola não tem uma estrutura para poder trazer as crianças da gente para cá. Não tem documentação da criança da escola. Não tem nada. Já reclamou na prefeitura, na Secretaria de Educação, ninguém está tomando providência. Ninguém quer saber de nada. Por nota, a prefeitura afirmou que os alunos que vimos na reportagem não têm direito ao transporte escolar. Por lei, o serviço é disponível apenas a estudantes que moram a uma distância mínima de dois quilômetros da escola. O que, segundo a prefeitura, não é o caso. Mesmo assim, quem se sentir prejudicado pode encaminhar à direção da escola um comprovante de endereço. E se constatada a maior distância, o transporte escolar poderá voltar. Já sobre a falta de infraestrutura, fomos informados que as obras do elevador estão em fase final. E que a foto enviada pela telespectadora teria sido tirada antes da implantação do dispositivo de segurança já existente. Quanto à falta de uma quadra poliesportiva, a prefeitura afirmou que há um pátio que atende a necessidade no local. Já quanto à calçada do outro lado da rua da escola, a prefeitura afirmou que não cabe a ela e sim ao dono do terreno, que é particular. A seguir, uma tentativa de roubo a banco é frustrada pela polícia em Jacarei. Três criminosos foram presos. Viaduto Santo Inês é interditado em São José dos Campos. Veja daqui a pouco as alterações no trânsito no local. Agora são 7h13. Tchau, tchau. Tchau, tchau.